Tablets e leitores eletrônicos já fazem parte do nosso cotidiano. Se imaginarmos que esses dispositivos ainda eram novidade há cerca de 3 anos, parece até estranho perceber o quanto eles se tornaram úteis com tanta rapidez. No Natal deste ano, não deve ser diferente. O sucesso desses dispositivos deve permanecer entre os consumidores. Nesta seleção, separamos os principais tablets e leitores eletrônicos que você pode levar para casa neste fim de ano. Fique de olho na lista e boas compras! O Google Nexus 7 ainda não está disponível oficialmente no Brasil, mas você pode importar o aparelho com facilidade. A nova geração do tablet tem tela de 7 polegadas e opções com 16 e 32 GB de espaço para armazenamento. Nos Estados Unidos, a versão mais simples sai por US$ 199. O Mimopad da ASUS é um dos tablets disponíveis nas lojas brasileiras que apresenta a melhor relação custo-benefício. O aparelho roda a versão 4.1 do Android e tem 8 GB de espaço de armazenamento, além de uma tela de 7 polegadas. A câmera traseira de 1 megapixel pesa contra o aparelho, que está disponível em várias cores. O preço médio dele é de R$ 520. A Acer também conta com uma opção de tablet disponível no Brasil. Trata-se do Iconia B1, dispositivo com tela de 7 polegadas e processador dual-core. O aparelho vem com a versão 4.1 do Android e tem 16 GB de espaço de armazenamento. O preço médio dele nas lojas é de R$ 570. A Samsung também tem um modelo de tablet com tela de 7 polegadas. Estamos falando do Galaxy Tab 3, a terceira geração do dispositivo. O aparelho tem processador dual-core de 1,2 GHz e roda a versão 4.1 do Android. O preço médio da versão mais simples, com 8 GB de armazenamento, é de R$ 700. O tablet nacional da Positivo também é uma opção que incluímos em nossa lista. O IP de segunda geração tem tela de 7 polegadas e sistema Android 4.0. A câmera traseira é de 2 megapixels e o espaço de armazenamento é de 16 GB. O preço médio dele nas lojas é de R$ 750. Fabricante do Nexus da Google, a Asus pode ser considerada uma das companhias mais experientes no desenvolvimento de tablets com Android. O PhonePad tem tela LED de 7 polegadas e processador Intel Atom de 1 GHz. A possibilidade de fazer e receber ligações é outro diferencial. O preço médio do Asus PhonePad é de R$ 900. O Galaxy Note 10 é o tablet com tela de 10 polegadas da Samsung. O aparelho conta com sistema Android 4.0, câmera traseira de 5 megapixels e 16 GB de armazenamento. O modelo inclui ainda uma caneta S-Pen. O preço médio dele nas lojas brasileiras é de R$ 1.200. Já para quem procura um aparelho com tela um pouco menor, a escolha pode ser o iPad Mini. A segunda versão do tablet incorporou o recurso Retina Display, que proporciona cores mais vibrantes e nítidas. A tela é de 7,9 polegadas e internamente ele conta com as mesmas configurações do iPad Air. O preço da versão mais simples é de R$ 1.500. Principal tablet do mercado, o iPad Air é a quinta geração de tablets da Apple. Com visual renovado, o aparelho, que tem tela de 9,7 polegadas, conta com um processador A7 de 64 bits e foi projetado para tirar o melhor possível do iOS 7. A versão mais simples, com 16 GB de armazenamento, pode ser encontrada por cerca de R$ 1.800. A prova de água e poeira, o tablet Xperia Z foi aprovado com louvor em nossa análise no Tecmundo. A tela é de 10,1 polegadas e o modelo conta com as tecnologias Reality Display e Bravia Engine 2. O processador quad-core também dá conta do recado para o que você precisar. E infelizmente, o preço é um grande ponto negativo. Na loja oficial da Sony, ele pode ser encontrado por R$ 2.600. Sinônimo de leitor digital, o Kindle está disponível no mercado brasileiro há um ano. A nossa sugestão nessa lista é o modelo Paperwhite. Ele possui capacidade para 1.100 e-books e sua tela não dá reflexos mesmo sob o sol forte. O preço dele nas lojas é de R$ 480. Promovido pela Livraria Cultura no Brasil, o Kobo Aura HD é a versão mais recente desse leitor digital. Ele conta com um display de 6,8 polegadas, 4 GB de memória integrada e processador de 1 GHz. O recurso Type Genius é outra das atrações. O preço médio dele é de R$ 660. Confira também nossas dicas no artigo do Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri